Olá, começa agora o Janela Educativa. No programa de hoje vamos falar sobre um dos cursos oferecidos pela Universidade Fevale na modalidade FISEM, o curso de administração. Eu recebo aqui no estúdio coordenador do curso, o professor Sidney Lopes Dias. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que está? Então, hoje a gente vai falar sobre o curso de administração na modalidade FISEM, né? O vestibular de inverno da universidade acontece no dia 19 de junho, certo, professor? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o curso de administração em específico. Bom, o nosso curso de administração, né, ele é um dos cursos mais antigos da instituição, curso tradicional. Ano passado comemoramos os 45 anos, né, do curso. Atualmente a gente conta aí em torno de 1.400 alunos, né, distribuído assim nas três modalidades, que é o diurno, o noturno e o FISEM, né, que é a modalidade que a gente vai estar abordando aqui. Sim. E sobre a modalidade FISEM, o que ela tem de diferente do curso normal? É, nós estamos agora com um currículo novo, né, em andamento, currículo atualizado, currículo que ele foi modificado em relação ao currículo anterior. E especificamente para o FISEM, o que ele tem de diferente do noturno é que ele é um curso seriado. O aluno, então, ele precisa cursar cinco disciplinas que estão naquela, na matriz do semestre. Essa é uma diferença. Uma outra diferença específica que tem no curso de final de semana, que ele ocorre às sextas-feiras, a partir das 18 horas, até as 22 e 15, e aos sábados, então, é o dia todo que nós temos a aula. Então, das 9 e 15 da manhã até as 16 e 45. Nesses dois dias, então, sextas e no sábado, o aluno consegue cursar quatro disciplinas. Então, esse é um diferencial. Ele vem dois dias na universidade e ele consegue cursar quatro. A quinta disciplina, que normalmente seria para completar a grade, ela ocorre, então, nos intensivos. Então, o aluno de FISEM, ele faz as quatro disciplinas normais no semestre, nos finais de semana, e aí a quinta disciplina, ele faz o intensivo de inverno e de verão para completar, então, a matriz daquele semestre. Sim. Então, no caso do momento que ele faz a matrícula do semestre, ele precisa se matricular nessas cinco disciplinas, e ao contrário do curso normal, ao invés de ele fazer durante a semana toda essas disciplinas, então, ele faz nesses dois dias. É, ele faz concentrado. A matrícula é uma matrícula fechada, né? Esse curso tem várias características que são bem específicas, né? Ele é um curso que a turma é fechada, então, a turma que inicia o curso, ela vai durante os nove semestres, então, a mesma turma praticamente, né? Entra e sai um elemento, mas o básico é continuar sempre a mesma turma. Ele, afora, então, se essa particularidade ser uma turma específica, o que caracteriza, sim, que a turma normalmente tem uma idade um pouco mais elevada que dos noturnos, né? Então, da modalidade noturna. Então, é uma turma que normalmente já é de pessoas que já estão no mercado de trabalho, que desenvolvem alguma atividade que precisa viajar, então, isso também é uma outra facilidade, já que concentra os estudos no final de semana. Sim, perfeito. E qual é a duração do curso? Ele tem os mesmos dez semestres do curso normal ou ele é reduzido? É a mesma coisa? É a mesma coisa. Ele é um curso que não tem nenhuma diferenciação de cargo horário, né? Então, assim, os nossos cursos, tanto o noturno quanto o Fizem, são 45 disciplinas, né? Então, nessas 45 disciplinas, o aluno, então, ele cursa. No caso do Fizem, são em nove semestres. Então, estão distribuídos em nove semestres. Sim. Ele tem as mesmas opções, então, de núcleo de formação complementar do noturno. O curso, ele é igual, né? Inclusive, os professores, né? Basicamente, são os mesmos. Então, ele é um curso normal. A diferença que ele tem, então, é ser concentrado no final de semana e ele também tem um valor, né? Com desconto, né? Por ser uma modalidade final de semana. Sim. Perfeito. E sobre as linhas de formação, quais são as linhas de formação disponíveis e como que o estudante pode fazer elas e a partir de quando? É, nesse currículo novo, então, os núcleos de formação complementar, eles estão divididos em seis núcleos, né? No currículo anterior, o Fizem não tinha essa possibilidade. Agora, nesse currículo atual, o Fizem também tem a possibilidade de fazer a opção pelos núcleos. Nós temos o marketing, né? Um núcleo de marketing, de finanças, de RH, de operação e produção, de gestão e um na área humanística. Então, a gente tem esses seis núcleos. Eles estão divididos, então, até o quinto semestre, até o sexto semestre para o Fizem. Ele tem uma grade completa, né? Uma matriz completa, semestre a semestre. E a partir do sexto semestre, o aluno tem a opção de escolher, né? Das disciplinas oferecidas em cada núcleo, duas disciplinas por semestre. Então, no sexto, no caso, no sétimo, no oitavo e no nono, ele vai fazer a opção por essa linha de formação, né? Ou pelo núcleo de formação complementar. Sim, perfeito. Isso foi uma mudança que ocorreu há pouco tempo, né? É, essa mudança, esse currículo está implementado já, são dois anos, né? Do Fizem, são quatro semestres, a gente está indo para o quinto semestre agora. Era uma necessidade de mercado, né? Que o curso de administração sempre é tido como um curso, e é um curso abrangente, né? Então, o que foi pensado aí no colegiado do curso? É ter a possibilidade do aluno, durante a graduação, fazer uma especialização dentro de uma determinada área de formação, né? E nesse caso, essas são as grandes, praticamente as grandes linhas da administração, né? Estão contemplados nos núcleos aí. Sim, perfeito. Então, o aluno sai com a formação em administração e já com uma especialização, né? Exatamente. Ele tem essa especialização, mesmo que isso não saia hoje no diploma, que tudo são bachareis em administração, né? Mas, especificamente, no currículo ele conta com essas disciplinas. Sim, perfeito. E em relação ao diferencial que a Universidade Fevalha oferece, eu gostaria que tu comentasse o que a Universidade Fevalha oferece no curso de administração que se diferencia das outras universidades? É, essa possibilidade dos núcleos de formação, né? Então, é um dos diferenciais que nós temos. Nós temos um outro diferencial no curso de administração, que é oferecer disciplinas em inglês. Então, permite o aluno, então, praticar o idioma e também todo esse processo de internacionalização, né? Que é um projeto, um projeto nosso. Especificamente, no curso do Fizem, a gente tem um desconto, né? Em relação ao noturno, que é 30%, então, né? Ah, é 30% o valor do desconto. 30% o desconto. Sim, se hoje a gente for falar em termos de valores, basicamente, no noturno, o aluno fazendo cinco disciplinas, ele pagaria em torno de 1.600 e poucos, né? E no Fizem, isso fica em 1.130 reais, 1.129, né? Então, tem um diferencial bem significativo. Uma outra coisa que a gente vê, e os alunos acabam validando, né, essa questão, é que em dois dias, então, são só dois estacionamentos, são a questão de refeições, né? Então, concentra também, né? E otimiza esse custo, né? Deslocamento e tudo mais, hein? Sim, e também o acadêmico pode fazer outras atividades durante a semana, ou se tem compromissos, e no final de semana faz a faculdade, né? É, sem dúvida. Principalmente esse pessoal que trabalha nessa área de vendas, que precisa estar viajando e tal. Então, concentra a agenda durante a semana até sexta-feira, sexta-feira vem para, sexta e sábado vem para a universidade. Sim, perfeito. E o curso de administração possui algumas parcerias com empresas? Como que é essa questão de relação do curso fora da universidade? Tem algum tipo de parceria, visitas? É, o curso de administração, até pelo número grande de alunos que nós temos, né, então, tem a possibilidade, então, de fazer estágio nas empresas, né, a gente tem vários parceiros, assim, hoje o próprio Tech Park, né, então, também a gente tem hoje algumas turmas fazendo trabalhos, né, nas disciplinas com as empresas que estão no Tech Park, então, tem várias possibilidades, né, nesse aspecto de estar exercitando, vamos dizer, os conhecimentos que aqui estão, colocando em prática os conhecimentos adquiridos aqui, né? Sim, perfeito. Algo mais, professor, que o senhor queira dizer? É, eu convido aí a todos, né, as vagas, então, as inscrições estão abertas para o vestibular, nosso vestibular agora é no dia 19, né, então as inscrições ainda estão abertas. Certamente, pelo tempo que tem o curso, pela tradição, por já ter formado aí alguns milhares já de profissionais nessa área de administração, a gente conta aí com uma inscrição maciça para o vestibular, né? Sim, perfeito. Obrigada, professor, pela sua presença aqui. Lembrando que este é um dos cursos oferecidos no vestibular de inverno da Fevale, que acontece no dia 19 de junho. Para saber mais sobre estes e outros cursos, acesse fevale.br barra vestibular e o Janela Educativa fica por aqui. Você pode continuar acompanhando toda a programação da TV Fevale em nosso canal do YouTube e curtir também a nossa página no Facebook. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto